Onde você estiver A Ângela Maria Vamos mergulhar na história dessa sereia da canção brasileira Cuja voz navegava pelos mares da emoção Com uma habilidade única Imagina uma pequena estrela que começava a brilhar no Rio de Janeiro Em 13 de maio de 1929 Abriu os olhos pela primeira vez Como a Belim Maria da Cunha Em uma família onde a música já pulsava nas veias A infância dela foi muito feliz Influenciada por sons e melodias O pai, um habilidoso violonista E a mãe, uma apaixonada por rádio Plantaram as sementes musicais em seu coração Crescendo, Ângela testemunhou as dificuldades da vida Mas esses desafios só temperaram sua voz Tornando-a mais expressiva, mais sentida A pequena estrela não tinha o caminho pavimentado Com facilidades Ela trabalhou como operária e também bordadeira Mas a música sempre foi sua verdadeira vocação Ângela Maria sempre gostou de música Ela fazia, né? Ela desempenhava esses ofícios Esse trabalho Mas na verdade ela gostava de música Tanto é que se tornou uma das maiores vendedoras de discos do Brasil Eu acredito que está em terceiro lugar Com mais venda de discos aqui no país Primeiro, se eu não me engano É Roberto Carlos Segundo, Nelson Gonçalves E terceiro, Ângela Maria Em quarto, Rita Lee Eu acredito que essa é a ordem Foi nesse período de descobertas e lutas Que um anjo surgiu em sua vida O compositor Erivelto Martins Ele via em Ângela não só uma voz Mas um furacão de talento Pretes a explodir Sua estreia fonográfica Não Tenho Você Gravada em 1951 Uma faísca que acendeu um fogo Que nunca mais se apagou Você vive ao meu lado A partir daí Ângela Maria começou a tecer uma carreira de mais de 70 álbuns Pasmem Mais de 70 álbuns Imagina só Sete décadas cantando amores Dores e alegrias As influências dela eram variadas Mas Dalva de Oliveira Reinava como uma rainha em seu coração Ângela absorvia a emoção e a técnica de Dalva Mas sempre com seu toque pessoal Sua assinatura inconfundível Seu primeiro grande sucesso? Babalu Uma música que a fez rainha do rádio Ecoando em cada canto do Brasil Essa canção foi como um cometa Deixando um rastro luminoso na sua trajetória Ângela Maria não apenas cantava Mas criava laços também Seu círculo de amizades Era o verdadeiro panteão da música brasileira Uma grande amizade que ela tinha Era com o Aguinaldo Timóteo Infelizmente faleceu também A gente já fez um vídeo pra ele Ela que aconselhava o Aguinaldo Lá no começo O Aguinaldo querendo ser cantor Mas estava sem dinheiro Sem ajuda de ninguém Ela ajudou Ela, Ângela Maria Se eu não me engano Aguinaldo Timóteo foi motorista De Ângela Maria Se eu não estou enganado Parcerias com Calbi Peixoto Entre outros Eram as joias da coroa Dessa diva da música romântica Agora a gente vai falar em Marcos Na carreira dela Um deles foi em uma atuação No cinema brasileiro Ampliando seu talento Para além da música E a canção de maior sucesso em Deixe nos comentários Se você é fã Da Ângela Maria É difícil escolher Mas Eu fico com Gente humilde Tem um lugar especial No coração dos fãs Como o desejo De eu viver Sem me notar A vida pessoal de Ângela Foi tão rica Quanto sua carreira Ela foi mãe Esposa Amiga E enfrentou as tempestades Com a mesma graça Que enfrentava Os aplausos Infelizmente A cortina Teve que se fechar Em 30 de setembro De 2018 Ângela Maria partiu Deixando um legado De amor E música A causa Uma infecção Generalizada Mas mesmo Nas sombras De sua partida A luz de sua voz Continua a brilhar Ângela Maria Deixou mais Do que canções Deixou uma lição De vida De luta E de amor Pela arte Como uma pintura Que continua A encantar Mesmo após O Pitot Ter deixado O ateliê Grande voz Da nossa música Ângela Maria Uma das maiores Vendedoras de discos Do país Uma voz linda Uma voz Que Agrada os ouvidos Está aqui a nossa homenagem A essa grande artista A essa grande voz Da música brasileira Eu sou o DJ Daner Aqui de Belém do Pará A gente Conta as histórias Faz homenagens Artistas maravilhosos Aos cantores E também Atores Enfim Quem trabalha com a arte Tem vez aqui No Brega Retro Então Muito obrigado Por você ter chegado Até esse momento do vídeo Que Deus te abençoe Te guarde Ilumine Te livre De todo mal Está aí Música boa Nunca sai de moda Está aí a prova Ângela Maria Ela pode ter partido Mas aí a sua música Está vivíssima Nos corações dos fãs E das novas gerações Que vão conhecer a arte dela Tá bom? Muito obrigado Que Deus te abençoe Te guarde Ilumine E te livre De todo mal